Então agora na nossa final temos o Roma contra Sodoma Vamos em Um, dois, três Então te amo Foi a dona, foi a luna, foi o meu Sempre fui a minha raiva, foi de primeira menina Fez outra cara, foi perdão Nas filhas que eu peguei A vida de santeira que ela fez Está contigo na minha cama, junto com os caras de mim Me deixa a caixa para ficar uma manhã Se tá contigo naquela hora, tudo é que falta o fim E se for olhar, se for te olhar Vou te falar, fui a luna, foi o meu Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Eu me guardei, eu me cortei Eu me guardei, eu me guardei Eu fui a luna, foi o meu Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Eu me guardei Eu me guardei Não me pegou Sempre fui ler Eu era uma coisa de primeira, me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim Adeus bebê, dê vida de solteira, quero ser só sem pensar contigo na minha cama, juntas coladinho Fecho a noite inteira, sete na banheira, vou tirar canseira, quero doer, me solta ao fim E se canha, se canchanha, vou te falar, foi a lama com fé Seu amor me pegou, você bateu tão forte, dou, meu amor Gate, eu, bote, eu, vira tudo frio, a dovo foi meu Seu amor me pegou, você bateu tão forte, dou, meu amor Gat, eu, bote, eu, vira tudo frio, a dovo foi meu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL